Programa Ponto a Ponto, nós estamos aqui na comunidade do Umari com o Ricardo Motos, ele que é o secretário de Agricultura do município de Pacajus, para falar sobre o programa A Hora do Trator. Em outras oportunidades, nós já conversamos sobre esse programa que vem ajudando o agricultor aqui da cidade, e hoje ele está aqui na zona rural, na comunidade do Umari. Ricardo, bom dia. Algumas pessoas procuraram para saber o motivo, porque esse trator veio e saiu daqui da comunidade, mas hoje ele retorna, não é isso? Com certeza, Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Bom dia, nosso amigo Ednei. Nosso agricultor está aqui, iniciando aqui com a gente. Nosso amigo Alex Montenegro. E todos que vão nos ouvir e nos assistir daqui a pouco. Realmente, nós estamos dando continuidade ao programa A Hora do Trator. Programa esse que nós iniciamos no dia 3 de janeiro, e já beneficiamos, Pedro, aproximadamente 250 pessoas já. Já foram beneficiadas aproximadamente 250 agricultores. Entre elas, pessoas de todas as comunidades. Nós temos hoje aproximadamente 600 fichas feitas já, de todas as comunidades. Eu fiz um levantamento, são 23 comunidades que já fizeram a ficha, né? E muitos já foram atendidos. Aqui na comunidade do Marico, o que aconteceu? Nós tivemos com um trator aqui, acho que há uns 15 dias atrás, era até o nosso tratorista irmão Marcos. Esse trator, infelizmente, deu problema. E aí levamos o trator para a oficina, e estão retornando hoje. Deixando bem claro para as pessoas, que nós atendemos 23 comunidades. Então nós temos usado um critério. Qual é o critério? O trator vem para a comunidade, ele passa no mínimo o dia todinho. Mas nós temos algumas comunidades que nós deixamos passar até a semana, para dar uma agilidade naqueles processos de pessoas que realmente precisam do trator. E tem comunidade que tem muitas fichas feitas, como propriamente aqui no Marí. São aproximadamente 100 fichas feitas aqui no Marí, entre pessoas que nós viemos aqui fazer as fichas e pessoas que foram fazer a ficha lá na Secretaria de Agricultura. Mas como prometido, o trator está aqui hoje novamente. A nossa tendência é que esse trator passe aqui pelo menos de uma semana, para dar uma adiantada. E o trator volta para outra comunidade e depois retorna para essas comunidades de novo. Por quê? Volto a dizer, 23 comunidades, nós temos quatro tratores. No qual hoje nós temos um trator aqui na comunidade do Marí, temos um trator aqui na nossa comunidade vizinha da Itaipaba, que está se iniciando hoje na Itaipaba também. E temos um trator na comunidade do Pascoal. E temos outro trator na oficina. Esses quatro tratores são dois tratores próprios da Prefeitura e temos dois alugados. E a nossa expectativa é de poder atender aí até o final do inverno. Inverno esse que está maravilhoso, né? Chove e faz sol, está muito propício para a gente plantar o nosso feijão, nosso milho, nossa roça. E que nós possamos atender aí até o final desse plano. E em torno de 700 pessoas. Ricardo, mais uma vez, né? Eu queria que você falasse sobre a importância que é esse projeto, esse programa, aliás, né? O programa Hora do Trator. Muito importante, Pedro. Porque se nós fizermos um levantamento, a hora do trator na nossa região, pessoal, está em torno de 150 a 200 reais. Isso é, trator traçado, né? Trator que realmente faça o trabalho bem feito. Porque tem alguns tratores aí que não são traçados, que trabalham com aquela gradezinha menor, só eles fazem até 130, 140 reais a hora. Mas trator desse tipo aqui que nós temos aqui, que é o 4275, que todos os quatro tratores da prefeitura, nós temos 3, 4275, e um trator que é um pouco mais potente, que realmente vem parar, dar e ficar o serviço bem feito. Então, assim, são em torno de 180 a 200 reais a hora. Nós damos aí aproximadamente 3 horas para cada agricultor. Então, assim, o agricultor está deixando de pagar do seu bolso aproximadamente em torno de 450 a 500 reais. Então, é uma ajuda realmente, certo? Temos que aproveitar e agradecer ao nosso prefeito Bruno Figueiredo, juntamente com nós da Secretaria de Agricultura. Levamos aí até 3 horas, que em outros momentos eram 2 horas. Nós já estamos estendendo para 3 horas. E quem ganha com isso é o nosso agricultor, nosso produtor rural, porque deixa de gastar esse dinheiro em outra coisa, né? O dinheiro que o agricultor ia usar para poder aradar as suas terras, ele pode comprar o adubo, ele pode pagar a mão de obra. Então, sim, tem facilitado muito e as pessoas têm ficado muito felizes, porque realmente o serviço tem sido feito, muito bem feito. E nós já temos voltado em outros terrenos que nós começamos já no dia 3, que o legume já está pronto. Inclusive, vocês podem ver nas minhas redes sociais que a gente tem voltado. Inclusive, nós iremos voltar aqui em outro momento para mostrar os terrenos já plantados, né? E a população vê que realmente o serviço veio para poder ajudar o homem do campo. Ricardo, então, só para ressaltar, o trator está aqui no mar e hoje, mas a programação, ela continua, né? Até que todas as comunidades sejam atendidas, não é isso? Com certeza, Pedro, né? São 23 comunidades. Tem algumas comunidades que não foram atendidas ainda, que eu pretendo atender essa semana ainda, como, por exemplo, a comunidade do Lagamar, era para ter um trator lá hoje pela manhã também, que é o trator que está na oficina, né? Mas, assim, espero que essa semana ainda eu possa já começar a atender o Lagamar. Nós temos a comunidade do Mulambau também, que não foi atendida ainda, que eu espero que essa semana também a gente já possa começar a atender. E hoje, nesse momento, um trator na comunidade do Mari, um trator na comunidade do Pascoal e um trator na comunidade da Itaipaba, aonde eu vou chamar vocês para a gente dar uma passadinha lá agora também, se vocês tiverem disponibilidade, já que é aqui pertinho, para a gente mostrar o trator trabalhando, né? E as pessoas felizes. Então está aí o Ricardo Motto, secretário de Agricultura da cidade de Pacajus. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Mais alguma coisa a acrescentar? Rapaz, só agradecer, né? Você, Pedro, né? Nossa amiga Ednei, nossa amiga Lex Mutineiro, que tem feito essa parceria com a gente, para a gente poder mostrar realmente o serviço da Secretaria de Agricultura, os trabalhos, né? Agradecer ao nosso prefeito Bruno Figueiredo, que tem me dado essa oportunidade de estar como secretário e levar o que tem de melhor da Secretaria de Agricultura até os nossos agricultores, né? Agradecer e parabenizar também o nosso vice-prefeito Faguinho, que é da Zona Rural, tem feito esse trabalho em conjunto com a gente. Então, assim, agradeço também o nosso vice-prefeito Faguinho. E quem está de parabéns é os nossos agricultores, no qual eu mando um abraço especial para eles, que possam ter um dia especial e uma semana de muitas alegrias. E o trator cortando sua terra e vocês plantando, que é isso que realmente nós queremos aqui da Secretaria da Agricultura, levar o benefício até o pequeno e médio agricultor da agricultura familiar. Olha, pessoal, agora nós estamos aqui no distrito de Itaipaba, onde o programa Hora do Trator também está atendendo. E aí a gente vai falar agora com o Ricardo Motos. Ricardo, mais um distrito, né? Dessa vez o distrito de Itaipaba sendo atendido com o programa Hora do Trator. Bom dia, Pedro. Bom dia, Ednei. Bom dia, Alex Montenegro e todos os ouvintes da TV Liberdade. Hoje estamos iniciando na comunidade aqui da Itaipaba, né? É um pedido aqui do nosso amigo Matheus já há muito tempo. Não só ele, mas toda a comunidade. Mas como eu volto a dizer, nós temos 23 comunidades para ser atendidas. E aí nós já temos mais de 600 fichas feitas. E já temos mais de 200 agricultores já beneficiados com o programa Hora do Trator. Programa esse que iniciamos no último dia 3 de janeiro de 2022. E vamos até, enquanto tiver chuva, e se Deus permitir, com o intuito de atender até 700 agricultores e produtores rurais da agricultura familiar. E hoje estamos iniciando aqui esse programa aqui no distrito de Itaipaba, né? Muito feliz de poder beneficiar os nossos agricultores. E também beneficiar aquelas pessoas que tanto precisam da Hora do Trator, né? Reivindicação do nosso amigo Matheus, que tem reivindicado bastante. Não só por ele, mas pela comunidade em si, que realmente será atendida. E eu queria que o Matheus falasse um pouquinho também aqui sobre esse programa Hora do Trator. Trator na comunidade dele hoje. Pronto, agora a gente vai falar aqui com o Matheus, Matheus da Itaipaba. Matheus, bom dia. Sem dúvidas alguma, de grande importância, né? Esse programa aqui na zona rural da cidade de Pacajuz e hoje aqui no distrito de Itaipaba. A importância é tão grande que vocês não imaginam. O agricultor hoje da zona rural necessita desse momento. Porque uma hora de trator na zona rural custa R$ 150,00. Imagina o agricultor que já é sofrido pagar R$ 150,00 para plantar. E a prefeitura, junto com o secretário, o prefeito Bruno, o secretário Ricardo, o vice-prefeito, estão trazendo para a gente. Então até agradecer a vocês em nome da comunidade do distrito Itaipaba e da zona rural. Isso é um programa, Ricardo, que tem que continuar. Que você vê aqui para o meu amigo Perneto, o Pipi, o meu amigo aqui também. Então é uma hora que é fundamental para o nosso distrito e para a nossa zona rural. Porque vai trazer o feijão, vai trazer o milho, vai trazer a mandioca. Isso então é desenvolvimento para a zona rural. Então só temos que agradecer a equipe geral da prefeitura. Matheus, a gente deu uma passada ali na avenida. A avenida está com a obra sendo concluída, né? Com certeza, até hoje, mais de 80% da obra concluída. Mais de 80%. Com certeza, quando for em maio, nós inauguramos essa avenida e entrega ao povo de Pacaius, principalmente ao distrito Itaipaba. Agradecer mais uma vez ao nosso prefeito. Então está aí, a gente veio aqui rapidinho, no distrito Itaipaba, mostrar para vocês como é que está sendo feita o programa Hora do Trator. Ricardo, mais uma vez, brigadão pela parceria. Alguma coisa a acrescentar? Só agradecer, Pedro, a oportunidade de a gente poder levar esse trabalho aos nossos agricultores. Agradecer também ao nosso prefeito Bruno Figueiredo, que tem dado essa oportunidade de eu estar como secretário e poder fazer esse trabalho tão dignificante, que é poder levar o que tem do poder público aos nossos agricultores, aos nossos produtores rurais. Como o nosso amigo Matheus disse, a hora de trator aqui no nosso município, hoje, inicia-se de R$ 150, vai até R$ 200, hein, Matheus? Tem pessoas cobrando até R$ 200. Então, sim, muito importante. Nós estamos beneficiando os agricultores com até três horas e esses agricultores podem economizar esse dinheiro para poder comprar adubo para o seu terreno, para poder pagar a mão de obra, entre outras coisas, né? Então, muito feliz, agradecer mais uma vez. E quem ganha com isso é a nossa população, nosso produtor rural, que tanto precisa do poder público e está sendo atendido pela Prefeitura Municipal de Pacajus através da Secretaria de Agricultura. O restante é agradecer e desejar um grande abraço a todos, que Deus possa nos abençoar cada vez mais. Então, está aí com imagens de Ednei Oliveira. Eu sou o Pedro Estevam para o programa Ponto a Ponto com Alex Motinegro.